E você, o que sabe de treino com potência? Muito? Pouco? Nada? Quer aprender mais? Vem com a gente! Treino com potência é um assunto que chama muita atenção, a galera gosta muito da potência, então eu queria que você explicasse pra gente o que é esse treino com potência, como ele funciona, quais são os benefícios, fica à vontade. Treino com potência. Bom, primeira coisa, você vai precisar de um medidor de potência, de preferência um medidor de potência de boa qualidade, porque a gente tem alguns aí que dão dados de potência super distorcidos, e se você tem um medidor de potência que te traz uma variação de 10% dentro da mesma sessão de treino, ou entre sessões, ele não tá te ajudando muito. Mas considerando que a pessoa tem um bom medidor de potência, um medidor de potência que vai trazer dados reais ali, e dados confiáveis, a gente tem inúmeras vantagens do treinamento com potência. Hoje eu falo pros meus atletas que assim, os melhores investimentos são aqueles que ele vai fazer em si, que é alimentação, você dormir bem, você ter um bom treinamento. Depois disso, o melhor investimento que a pessoa pode fazer, antes de querer comprar um par de rodas diferentes, querer tirar 100 gramas da bicicleta e gastar 20 mil reais pra isso, não que as rodas não sejam importantes, porque as rodas são muito importantes ali também, mas a ferramenta, a melhor ferramenta que a pessoa pode fazer um investimento hoje, seria um medidor de potência, porque o medidor de potência vai trazer muitos insights para o treinador avaliar. Eu falo que assim, muito do meu trabalho é análise de dados, então as pessoas imaginam muitas vezes que o meu trabalho é pegar a bicicleta e sair pedalando com as pessoas por aí e pronto. E não é, o meu trabalho é olhar uma infinidade de números que muitas vezes estão ali em formas de gráficos, de linhas de tendência, de análise estatística sobre dados cruzados, pra chegar na melhor equação de desempenho de cada pessoa. E o medidor de potência vai trazer essa enormidade de dados e detalhes do treinamento, porque quando eu tenho uma análise de frequência cardíaca, vou dar um exemplo pra ficar bem claro, se eu analiso um treino somente por frequência cardíaca, se eu tenho um treino steady state, se eu tenho um treino mais linear, a frequência fica mais linear, se eu tenho um treino intervalado de 5 minutos por 5, intervalado 5 minutos forte, 5 minutos de descanso, a frequência ela vem, faz um quadradinho assim, desce, faz um quadradinho e desce. Agora, se eu tenho um treino com um estímulo de 6 segundos, sub máximo, dando uma percepção subjetiva de esforço ali, 7, 8, mas é um estímulo de 6 segundos, então, 7, 8 de percepção subjetiva de esforço no estímulo de 6 segundos é uma potência elevada. Mas se eu olho pela frequência cardíaca, ela mal se altera, ela faz assim, ela sobe muito pouquinho, porque 6 segundos não é nem suficiente pra você gerar aquele déficit que o corpo precisa pagar e a frequência vai reagir a isso. Então, ela reage um pouquinho, mas já acabou o estímulo, ela volta. Parece que você nem fez, né? Então, parece que foi simplesmente uma subidinha, alguma coisa que aconteceu ali, tá? Quando eu olho isso, esses mesmos treinos num gráfico de potência, o treino linear, eu vou ver um monte de variações. Então, eu posso ter uma variação maior ou menor pra uma mesma média de potência. Eu posso ter uma potência que faz isso, ou eu posso ter um atleta bem linear, que ele varia pouquinho. Quando eu olho aquele estímulo de 5 minutos, eu vou ver um bloco parecido com o da frequência. Tum, tum, tum. Só que, quando eu coloco um sobre o outro, eu vejo a potência e depois a frequência, com delay. Porque a potência é o que você está realizando. A frequência é a resposta do seu corpo ao esforço que está sendo realizado. Então, ela vem depois. Quando eu olho esse último treino com sprints de 6 segundos, sub-máximos, eu vejo uma potência e, de repente, pum, um pico, 6 segundos e volta. Eu vejo um pico e volta. Então, assim, a potência me traz esse detalhe do treino. Ela me traz essa variação. Ela me traz exatamente o que você está entregando, né? Ela é uma medida ou uma ferramenta de monitoramento, de treinamento, quantitativa. Ela te dá instantaneamente, efetivamente, o que você está entregando naquele momento. E quando eu vou analisar o treino, eu consigo ver exatamente o que aconteceu. Então, assim, das ferramentas de treino, eu acho que hoje é a melhor, assim, para se investir e ser um medidor de potência. Então, ela tem todos esses benefícios, assim, né? Para o atleta, para a atleta, ter um medidor de potência, muitas vezes, vai trazer um melhor entendimento do que efetivamente está acontecendo, né? Porque a gente tem a percepção subjetiva de esforço, que é o que eu sinto. E aí está envolvendo tudo que está ao meu redor, todo o meu ambiente, todo o meu lastro fisiológico, tudo que eu tenho de conhecimentos e limitações, de crenças limitantes do meu treinamento, tá? Que é super positivo você ter isso bem desenvolvido. Mas, muitas vezes, para o atleta, é difícil desenvolver essa percepção de esforço simplesmente por uma questão, assim, do tempo, sabe? Você precisa se expor a muitas situações para conseguir desenvolver bem a sua percepção subjetiva de esforço. Então, você precisa de bastante tempo para isso também. Quando você tem um medidor de potência, você consegue comparar o que eu sinto e o que efetivamente está acontecendo. E quando você consegue comparar essas duas coisas e você ir fazendo essa relação, se observar por meio do que eu senti e o que eu entreguei, isso auxilia nesse processo de autoconhecimento. E, muitas vezes, o medidor de potência melhora a sua execução do treino. Então, assim, não é incomum o atleta errar a mão muito no começo de uma prova, no começo de um treino, no começo de uma escalada, porque você está fresh, está descansado. Então, sua percepção de esforço ali é diferente do final de um treino de três horas. Então, você sai mais animado. Quando você observa pelo medidor de potência, você vê claramente essa animação. Porque aí você pega o relato e fala, ah, tá, mas como é que foi o treino hoje? Não, eu saí mais controlado e tal, não sei o quê. Você fala, saiu. Vamos ver no medidor de potência se saiu. E aí você pega a média de potência dos primeiros 20 minutos, pega a média de potência de 20 minutos no meio, pega a média de potência, ou a média, ou o NP, ou, enfim. Tem vários dados que a gente pode escolher ali, tá? Você vai pegar esses dados efetivamente entregues. E aí o dado que você escolher ali que faça sentido para a análise do momento. Mas vamos falar de potência média só para facilitar, tá? Então, eu pego aqui os primeiros 20 minutos, pego 20 minutos no meio do treino, pego 20 minutos no final do treino e comparo. Essa pessoa que falou que saiu super controlada, efetivamente saiu controlada? Aí você olha a potência, geralmente os atletas com menos experiência, os atletas amadores com menos experiência, os primeiros 20 minutos estão 15, 20% acima dos últimos 20 minutos. Aí você fala, não, é normal, né? A pessoa se desgastar um pouco mais no treino, vai sentir. É, não 20%. Porque o que acontece é, o número super legal que as pessoas gostam de falar é o tal do FTP, né? É o... Hoje é importante medir o tamanho do seu FTP, né? Fazendo uma piadinha. É, antigamente se media o tamanho de outras coisas, agora é o tamanho do FTP que é importante. Aí, qual que é o seu FTP? Nossa, que FTPzão, hein? Então, assim, a gente... Hoje, o FTP é a medida de sucesso na vida das pessoas. Mas a maioria das pessoas sequer sabe pra que serve efetivamente, o que isso representa e como usar. Elas só estão comparando o tamanho do FTP. Mas a alegria que o FTP dá ali, elas não sabem. Elas não sabem tirar a validade daquele dado. Então, assim, o FTP, tá? Pra ser bem sucinto, assim, porque tem muitas pesquisas sobre o FTP, que é uma medida criada ali pelo TrainingPeaks e tal, que se relaciona com outras N medidas que a gente usa na pesquisa e tal. Mas, assim, ele basicamente é uma estimativa ou é um dado colhido ali da sua melhor performance de uma hora, tá? Então, seria a potência média que você pode esperar ou a potência normalizada que você pode esperar ali por mais ou menos uma hora, tá? Deixa eu fazer um parênteses, porque, assim, a normalizada não necessariamente vai ficar junto com a média, vai ter diferenças de acordo com o tipo de terreno e tal. Vamos falar de média aqui, porque senão vai ficar bagunçado. Mas, assim, é mais ou menos a potência média que você vai esperar de entrega de uma hora. Então, se eu tenho um FTP, por exemplo, de 300 watts, e eu vou para uma prova que vai durar uma hora, quanto que eu posso esperar que eu vou entregar de média nessa prova? 300 watts. Se o meu FTP, que é a minha medida, a minha estimativa de potência média em uma hora, é 300 watts, eu vou para uma prova, a minha expectativa é que eu consiga entregar os 300 watts. Já que isso é o meu FTP. Beleza? Beleza. O que acontece com a maioria das pessoas? Ah, meu FTP é 300. Eu vou para uma prova que vai durar uma hora, uma escalada, qualquer coisa. Aí ela começa a prova, a 330. Quanto que ela entrega no final? Geralmente, bem menos do que 300. Por quê? Porque ela começa 10% acima e ela termina 20% abaixo. Porque esses 10% acima, eles têm que ser pagos em algum momento. Isso é um empréstimo que você está tomando. O FTP, ele vai te mostrar, ali é o ponto que, assim, é porque eu fico um pouco receoso de falar algumas coisas, porque, assim, só para lembrar as pessoas, aqui a gente está falando para muitas pessoas, a gente não tem como ser super específico e ficar falando dos detalhes, tá? Então, só para fazer esse disclosure. Então, assim, o que acontece? Tudo que estiver acima dos 300 watts é um pouco anaeróbico. Então, assim, a gente vai ter um empréstimo que a gente toma que vai ter que ser pago na sequência. E o tamanho e a velocidade desse empréstimo determinam muito a magnitude do quão rápido eu preciso pagar esse empréstimo depois. Então, assim, se o meu FTP é 300 watts e eu fico rodando a 330 por 5 minutos, eu tomei aquele empréstimo de 30 por 5 minutos. Para eu pagar esse empréstimo, eu preciso rodar abaixo do meu FTP e quão mais abaixo eu rodar, em geral, mais rápido eu pago o empréstimo. Quão mais perto dos 300 eu ficar rodando, mais eu prolongo o pagamento desse empréstimo. Então, o que acontece? As pessoas rodam acima do FTP o máximo que elas conseguem. Elas querem fazer esforço, elas querem sentir que elas estão entregando o melhor delas o tempo todo. Então, elas não estão nem aí se estão pegando empréstimo. Igual na vida mesmo, elas não estão nem aí. Elas querem viver aquela alegria de gastar. E aí elas gastam, gastam, gastam. Até que chega uma hora que elas começam a pagar a conta. Elas querendo ou não, porque não é infinito. Então, elas começam a pagar a conta. Então, o que estava 330 começa a vir para 320, 310, 300. Só que lembra, para pagar a conta, aqui ela só está tomando menos empréstimo. Mas ela vai esticando, ela vai esticando a corda. Até uma hora que o banco fala, não, agora você paga. E aí, ela vem no 300, ela vai para 290. Só que no 290, ela está pagando muito pouco. Aí ela precisa ir para 280. Aí ela fica no 280, mais 50 minutos durante a prova. Então, aqueles 10 minutos a 330, 5 minutos, 10 minutos, custam ela ficar a 280, 50 minutos de prova. Por isso que a entrega no final, geralmente, não é tão positiva. que ela acha que ela entregou melhor, mas ela não entregou melhor. E ter a potência para ver isso é importante para, muitas vezes, mudar esse gatilho na cabeça da pessoa, mudar esse mindset. Falar, cara, realmente, eu achei que eu estava fazendo bonito aqui. Aí fala, não, tudo bem, a sua percepção de esforço é essa. Ok, você segurou, segurou, mas você estava fresh. Olha como você ainda está acima do ponto que você deveria estar. você deveria começar mais baixo. Óbvio que a gente tem questões de largadas, largadas em massa, necessitam que você alargue um pouco mais forte. Mas quando a gente tem um medidor de potência, fica muito visível isso para a pessoa. E aí ela consegue ir melhorando a qualidade de entrega dela durante os treinamentos e ela começa a entender um pouco mais essa dinâmica de distribuição de carga, de energia durante os treinos e durante os estímulos de subida, de plano, como é que funciona, como é que não funciona. e auxilia muito o processo de evolução dela dentro da bike. Essa é uma das formas de você realizar o seu treino com a potência. Espero que vocês tenham entendido e que possam colocar em prática. e que possam colocar em prática. E aí